O filme Campo do Medo do Stephen King, será que ele vale a pena você assistir? Bom, eu resolvi assistir já dando uma trela para o Stephen King, que já falei assim em outros vídeos atrás, sobre ele, uma série, se eu não estou enganado, que o Stephen King fala sobre ela, vou estar deixando aqui em cima, não sei qual é o lado que passa, os cards aqui em cima passando, para você ver também o que é que ele comentou sobre uma série, no caso foi de zumbi, eu acho, foi de zumbi, que ele falou sobre essa série também, que ele achou muito interessante, mas agora eu vou falar sobre esse filme Campo do Medo, de Stephen King, para saber se ele sabe fazer filme ou não. Bom, lembrando que eu não tenho nada a ver com ele, ele realmente é um grande escritor, diretor, roteirista desses negócios de terror e suspense, essas coisas assim, mas vamos falar sobre esse filme aí, o Campo do Medo, para saber se realmente é tudo isso que é. Cara, para mim o filme já começou maneiro para caramba, né? Aquele filme é musiquinha de suspense e tal, até que do nada corta essa cena aí, já bota a música estilo do carro lá, tocando um rock, estilo Elvis Presley, aí a adrenalina vai lá para baixo, eu falei, caraca, o filme vai ser maneiro e tal, daqui a pouco do nada vai lá para baixo, mas beleza, vamos dar aí mais um crédito aí, para ver se é tudo isso mesmo. É como sempre, aquele velho clichê, um homem e uma mulher, andando feliz e contente, por uma estrada, no carro, até que eles resolvem parar em frente a um matagal no meio do nada, uma igreja de um lado e o matagal do outro, e eles acabam parando ali em frente para falar alguma coisa e escutam o menino gritando de dentro desse matagal para poder ajudar eles, no caso, para poder ajudar assim o menino, né? Aí, beleza, continuei assim, dando mais um crédito por causa que é a Stephen King, Stephen King, se você não sabe quem é, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um breve relato sobre o que é um grande escritor aí, dessas partes aí de trama em suspense. Aí, quando ele sai do carro, eu fiquei pensando aqui comigo, um menino dentro do matagal, chamando socorro, 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 eu no carro com uma mulher grávida, no caso era a irmã, acho que era a irmã do cara, gritando socorro, o menino, ela grávida e eu no carro, porra, indo para uma festa, passeio, viajando, sei lá o que que é, e eu vou entrar no matagal, sem equipamento, sem nada, porra, tá maluco entrar falando, ah, valeu, vou ligar para a polícia, liga para a polícia e deixa se virar lá, não entro naquele matagal mesmo, matagal passando assim em cima da tua cabeça, mas óbvio que a pessoa, tá maluco. Só que acontece uma coisa assim, muito surpreendente, você clica aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e também deixar o like, para você ver assim todos os nossos novos vídeos, quando sair, para saber se vai valer a pena ou não assistir aquela série, aquele filme, que você tanto deseja, então clica aqui embaixo e se inscrever e também não esqueça de deixar o seu like. Agora vamos voltar para o vídeo. E o casal assim acaba entrando nesse matagal de dia e acaba assim escurecendo, eles acabam assim não se encontrando e também não encontra o garoto, mas aí tem vários desenrolar aí no meio da história aí que acontece, que cara, se tu não tiver a cabeça e estiver prestando atenção, tu vai viajar na maionese. Só que agora, vou pedir para o editor botar aquele alerta de sirene aí, alerta de spoiler. Cara, eu nunca vi, acho que um filme que eu não estou lembrado, que eles conseguiram fazer voltar assim a trama toda no final do filme. Eles conseguiram voltar o filme, botar o filme desde o começo, o casal lá chegando no matagal, sendo que sendo já o final do filme. Cara, é um bagulho assim, nessa parte ele deu uma viajada legal que se tu não prestar atenção, filho, tu também vai junto. E a minha humilde opinião, mediante esse grande monstro que é o Stephen King, para mim esse filme não valeu a pena assistir ele, mas se você gostou, deixa aqui embaixo o que é que você também achou sobre esse filme. E que também não valeu a pena eu perder esse meu tempo assistindo ele. Então, se você quiser saber se o filme que nós assim assistimos vai valer a pena ou não você assistir também, perder esse tempo, igual eu perdi, não esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você receber assim sempre as nossas novidades em primeira mão. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí